Nova Visão TV, a TV que você vê através da net. Nós estamos aqui no estádio Alvorada acompanhando o recém-lançado clube hiporaense chamado Atlético Clube Hiporaense. Não é isso, professor? É verdade, é um clube novo, vai ser um clube empresa, não tem nada ainda confirmado, nós estamos ainda acabando de arrumar a parte burocrática, mas deve ser lançado esse projeto, o projeto é para oito anos, deve ser lançado esse projeto no ano 2018, se assim Deus quiser. Professor Arno Teodoro, ele que já treinou a associação vários anos, foi treinador também do Hiporaesport Clube e agora com esse lançamento aqui, que é o Atlético Clube Hiporaense. Professor, nos conte um pouco desse projeto seu, como vai ser feito, de que forma esses atletas que estão chegando, parece que são sub-15, esses atletas são todos de Hipora? Bom, eu quero aqui dizer que esse clube, ele nasceu, o Atlético Clube Hiporaense, ele nasceu do coração de Deus para os nossos corações, certo? O meu coração, o coração da minha família, o coração de meus amigos, aquelas pessoas que estão dispostas a nos apoiar, nos patrocinar. É um clube novo, com ideias novas e até então vai ser um clube empresa, não vai ser uma associação. E aí a gente teve essa nova visão que Deus colocou em nossos corações para que a gente possa formar as categorias. O projeto vai ser lançado, querendo Deus, primeiramente a partir de 2018, com a escolinha de 6 a 10 anos, com o sub-13, o sub-15 que eu já estou em mente, já estou começando a formar, porque vai ser esse sub-15, futuramente nesse projeto de 8 anos, com 5 anos, esse clube quer ser já profissional, profissionalizar na terceira divisão daqui a 5 anos. E com 8 anos, nós sonhamos de estar aí na primeira divisão do Campeonato Goiânia. O Atlético Clube Hiporaense, por enquanto, ajuda só de pessoas particulares ou tem ajuda também do poder público? Não, foi muito boa essa pergunta, que nós já temos um grupo de pessoas, de 20 pessoas já confirmadas, que vai investir nesse clube-empresa. Esse clube é um clube que vai trabalhar a categoria de base até chegar ao profissionalismo e ali os jogadores que foram revelados e foram vendidos vai ser distribuído para os sócios dessa empresa. Há alguma previsão já para alguma disputa de campeonato dessa equipe? Ainda não, porque até então nós estamos aqui tentando ainda reunir um sub-15, né? Eu quero reunir 23 jogadores escolhidos aqui de Iporá, priorizar aqui o Prata da Casa e se porventura faltar alguma posição no nível dos que estão aqui no clube, a gente vai procurar nas cidades vizinhas e onde a gente encontrar aí no estado de Goiás ou fora do estado de Goiás. É um sonho, quero dizer aqui que é um sonho, que vai ser uma realidade se Deus assim nos permitir. Coloquei na presença de Deus e Deus tem falado no meu coração que vai abrir as portas e já começaram a abrir as portas. Para o pai que está nos vendo agora, para quem quiser conhecer o clube, quais são os procedimentos? Por exemplo, o pai está lá na casa assistindo agora e quer colocar o filho para jogar. Qual o procedimento? Ele vem aqui, os treinamentos são segunda, quarta e sexta, né? A partir de 15 para as 4 e aí a gente vai avaliar o filho dele, o jogador, e se for avaliado e for aceito pelo clube, ele vai continuar treinando aqui até o final do ano, que nós temos seis meses até o final do ano. A gente pretende, para reanimar essa garotada, a gente pretende participar de um campeonato aqui em São Luís, que vai ser realizado no dia 3 de outubro, se a gente conseguir, se eu conseguir, com a ajuda de Deus e dos companheiros, de um montão, a equipe que dá para competir lá em São Luís, a gente irá participar desse campeonato lá em São Luís. Porque até então eu tive um contato com o Cicinho, que ele jogou na Seleção Brasileira, no Real Madrid, certo? Ele agora é de São Luís, ele casou com uma mulher, uma senhora, uma garota lá de São Luís, e ele montou um grande centro de treinamento e ele esteve aqui testemunhando numa igreja evangélica, eu estive presente, me convidaram, e eu fui, e a gente teve uma pré-conversa com ele, e quem sabe poderá futuramente a gente fazer uma parceria com ele. Professor, parabéns pela iniciativa, boa sorte, e pode contar também com nós da Nova Visão TV. Eu quero agradecer, eu nem me esperava vocês aqui, mas graças a Deus eu te recebi bem, estou recebendo bem, e quero que você volte outras vezes para você ver, filmar o trabalho nosso, para que aquelas pessoas que têm dúvida, tirem a dúvida da cabeça. Nova Visão TV, a TV que você vê através da NET. Nova Visão TV, a TV que você vê através da NET.